Fala galera, Daniel Tevez aqui para mais um vídeo no DTV Clássicos Hoje trazendo para vocês uma recordação ali quentinha dos anos 80 A gente adorava assistir os desenhos ali, principalmente eu adorava muito Eu não sei vocês, mas eu assistia todos os desenhos que passavam ali na Globo, no SBT e nos outros canais também Mas tem alguns desenhos que me marcaram mais, então hoje eu quero trazer para vocês 10 curiosidades Ou melhor, 10 fatos ou 10 coisas sobre Polyposition Então já vai deixando seu like aí, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo aqui no canal O lançamento dele foi em 15 de setembro de 1984, exibido originalmente nos Estados Unidos pela rede CBS E aqui no Brasil foi exibido no SBT durante quase todo o final dos anos 80 e quase todos os anos 90 também Já que a última exibição dele foi em 1998 O que é bem interessante se a gente levar em consideração a próxima curiosidade Afinal foram 14 anos no ar Nos Estados Unidos ele foi exibido por apenas 3 meses, sendo cancelado em dezembro Tendo um total de apenas 13 episódios Se a gente levar em consideração que ele passava quase todos os dias Ou melhor, eu acho que passava todos os dias A gente deve ter assistido todos os episódios pelo menos umas 5 ou 6 vezes durante a nossa infância Então a gente viu o último episódio, mas não tinha noção que era o último E se você era um jogador de videogame ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 Você com certeza se tocou que o nome Polyposition também era o nome de um jogo Na verdade de uma franquia da Namco Inclusive o nome Namco, né, da empresa Namco aparece na abertura do desenho Isso porque, sim, a animação é uma adaptação do jogo Apesar de ser uma adaptação, de ser licenciado Não tem muito a ver com o jogo Tirando o fato que o carro da Tess, o vermelho É da cor vermelha, igual ao primeiro jogo E o carro do Dan, ele é azul Da mesma cor do segundo jogo, do Polyposition 2 Polyposition conta as histórias de Tess e Dan Derrick Que são irmãos e eles combatem o crime de forma disfarçada Apesar de não usarem nenhum tipo de disfarce Para poder esconder suas identidades Ao longo dos episódios, eles combatem o crime Mas também tem a participação ali da sua irmã mais nova A Daisy, junto com o seu bichinho de estimação Que eu vou falar depois sobre ele, o Kuma E também eles são orientados pelo tio deles, o Dr. Zachary Já os carros são show à parte Afinal, o Wheels era um carro vermelho da Tess E é um lindo Ford Mustang 1965 Já o Rodão, que no nome original se chamava Road É o carro do Dan E ele é na verdade um carro ali meio que futurista Não tem uma relação com nenhum veículo real Os dois carros tem um computador super avançado Com tecnologia de inteligência artificial E que conseguem ali ajudar bastante os nossos protagonistas Além disso, os carros também tem várias modificações E aparatos para poder ajudar no combate ao crime Como modo aquático, modo avião, modo turbo e por aí vai Falando do Kuma, que era um animalzinho de estimação Que aparecia durante a série Ele não é bem definido como um animal específico Então ele parece meio que um guaxinim Parece um pouco um macaquinho E eu acho que na verdade é uma fusão dos dois Meio que um híbrido ali dos dois animais Diz aí nos comentários o que você acha que o Kuma era Para disfarçar a força secreta da Polyposition Eles tem um show de dublês onde eles fazem algumas acrobacias com os carros E também outras coisas mais O que me leva a crer que eles são conhecidos Pelo menos um pouco Então eles deveriam tentar esconder a identidade deles Se esse é o fato, né? Porque não faz sentido eles tentarem esconder E que tem um programa de proteção ali De combate ao crime Mas não proteger a própria identidade Isso pra mim nunca fez sentido Outra coisa que acontecia muito nos anos 80 Era uma parceria Estados Unidos e Japão Para produzir desenhos E nesse não foi diferente Aqui a produção envolveu a Dick nos Estados Unidos E no Japão teve todo o desenvolvimento do anime Por a MK Company, a Artmic e a Mushi Productions E também teve a participação da Kaka Dick Asia Que também fez uma parte da produção Shinji Aramaki é um cara muito conhecido Para quem gosta de animes e desenhos E se você não sabe quem ele é Ele é um cara que é diretor hoje Também já foi designer de partes mecânicas Pra dar mais fidelidade aos desenhos Então por isso que os carros tem um visual tão bem feito E parecem reais Inclusive quando eles fazem as modificações Ela é crível, ela faz sentido E se você não sabe quem é o Shinji Aramaki Ele participou posteriormente de Full Metal Alchemist E também Digimon Tamers E lá nos anos 80 ele também participou de Mask e Transformers É o original Transformers, o G1 Então Shinji Aramaki é um cara que esteve presente Durante toda a nossa trajetória E a gente talvez não tenha dado os devidos créditos a ele E pra fechar nós temos a icônica música da Polyposition Da abertura e também do encerramento na versão instrumental Ela é composta por Shuklevi e também Rain Saban É, da Saban Productions Ou sei lá qual que é o nome da produção dele atual Mas é da Saban, a mesma que depois iria fazer os Power Rangers E por aí vai Os caras na verdade fizeram muitas outras aberturas Inclusive a de Get Along Gang E outros desenhos que eu posso falar Em um outro vídeo caso vocês queiram De eu falar das aberturas, né? A história por trás de cada abertura de desenho dos anos 80 Quem cantou a música, quem deu aquela voz icônica à Polyposition Foi Mike Pitirillo Ele que também já havia cantado outras músicas nos anos 80 Era um cara muito bem conhecido Da indústria de desenhos e cartoons americanos Bom galera, tá aí algumas curiosidades de Polyposition Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui na DTV Clássicos Nos vemos no próximo vídeo e até mais E até mais